A gente espera que esses benefícios sociais melhorem a vida de muitos brasileiros, porque hoje a realidade está bem difícil. Então vou pedir para vocês prestarem atenção nesse dado que eu vou passar agora. Quase 20 milhões de brasileiros que vivem em regiões metropolitanas foram atingidos pela pobreza. É o que acaba de revelar o nono boletim de desigualdade feito pelo Observatório das Metrópoles em parceria com várias universidades. Esse estudo leva em consideração pessoas que têm renda mensal por pessoa de aproximadamente R$ 465. Esse é o maior número de pobreza registrado no Brasil desde o início da pesquisa, que foi em 2012. Vocês acompanham esse gráfico aqui comigo. O estudo é feito com base nos dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E aí, segundo os dados, o salto no índice se deve principalmente pela interrupção no pagamento do auxílio emergencial no primeiro trimestre do ano passado. Para a gente ter uma ideia, só nesse período, 3 milhões e 800 mil pessoas entraram em situação de pobreza. E aí, só nesse período, 3 milhões e 800 mil pessoas. E aí, só nesse período, em torno de ação.